Bom, estamos aqui, mais um vídeo respondendo perguntas aí que os internautas enviam, algumas perguntas recorrentes. E a dúvida de hoje é? A dúvida de hoje é, fazer perguntas em radiestesia é válido, é eficaz? Ok, vamos lá pessoal. Então o que acontece é o seguinte, tem radiestesistas que eles defendem o seguinte, que o radiestesista profissional não faz perguntas em radiestesia, ok? Isso é válido? Não é válido? O que eu posso dizer é o seguinte, existe uma parcela de verdade na afirmação, no seguinte sentido, realmente conforme o radiestesista vai se desenvolvendo e ele vai desenvolvendo uma metodologia de trabalho, a necessidade de fazer perguntas, ela vai se tornando cada vez menor, porque nós vamos desenvolvendo um método de trabalho. Porém, o método de perguntas e respostas, em primeiro lugar, ele é válido dentro da radiestesia, ele é um método muito antigo, eu posso citar aqui inúmeros radiestesistas que utilizaram esse sistema, vou citar só o Bill Cox e o Verne Cameron, por enquanto, certo, que são dois exímios radiestesistas, já falecidos, ambos inclusive, que utilizavam normalmente o método de pergunta e resposta, sem problema algum, ok? E o que acontece é assim, veja, se você trabalha dentro de um determinado campo da radiestesia, como por exemplo localizar água, ok? Então, com o tempo, você vai desenvolvendo um método, uma metodologia, uma série de medições e aferições que permitem você trabalhar sem efetuar uma única pergunta. Agora, imagine que você é especialista nessa localização de depósitos aquíferos e você, de repente, vai começar uma outra área, ok? Então, você já saiu daquele seu campo de conforto que você tem tudo pronto. E não raro a pessoa fará algumas perguntas para obter algumas respostas. Fazer perguntas não é conceitualmente muito diferente de eu colocar um comando, ok? Eu posso colocar um comando, eu tenho várias cores na minha frente e aí eu programo mentalmente, eu quero que o meu pêndulo gire sobre a melhor cor para o tratamento X da pessoa. Eu estou criando uma programação. Eu posso colocar também uma pergunta. Qual dessas cores que eu tenho aqui é melhor para o tratamento X? Não está errado nem de uma forma, nem de outra, ok? E como eu disse, quando é seu campo de especialização, é fácil, ok? Agora, quando você está em outro campo, não raro, nós devemos entender que uma pergunta pode ser o caminho mais curto entre a dúvida e uma resposta, tá? Agora, pegando um pouco do ponto de vista histórico, para quem faz pergunta não se sentir sozinho, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui comigo um livro fantástico, noções práticas de radiestesia. Abadio Bordô, que foi o introdutor da radiestesia no Brasil, ok? Se nós conhecemos a radiestesia há tanto tempo, nós devemos... Abadio Bordô, que era aluno do Mermê. E aqui ele está explicando o método do trabalho dele, e aqui na página, 152, né? 151, ele está explicando o método dele, e ele coloca que ele vai fazendo perguntas, normalmente, ok? E aí, ele escreveu isso, e quem respondeu para ele foi o Abadio Mermê, o príncipe dos radiestesistas. E o Abadio Mermê, ele diz o seguinte, sobre o método de perguntas e respostas. Faço o mesmo há 25 ou 30 anos, mas não digo nada com medo de passar por uma espécie de vidente. Mas, uma vez que é verdade, fazeis bem em dizê-lo. Então, se você utiliza perguntas, não precisa se preocupar. Você está junto com gente muito boa aí na radiestesia, que contribuiu muito com a radiestesia. E, ao mesmo tempo, é importante você saber que o método de perguntas e respostas, normalmente, com o tempo, ele limita um pouco mesmo o trabalho do radiestesista. Porque a pesquisa acaba se limitando àquelas perguntas que ocorrem ao radiestesista no momento. Ou, àquelas perguntas que ele sabe ali como efetuar. Enquanto que, quando você vai desenvolvendo uma metodologia, uma metodologia baseada em algumas averiguações e medições, a avaliação, naturalmente, ela vai se tornando mais ampla. Porque você consegue ver coisas que você não veria apenas através do método de perguntas e respostas. Um exemplo bem simples aqui que eu posso dar. Eu dou até para os meus alunos esse exemplo. Você chega em um ambiente, você vai avaliar um ambiente. Você detecta que nesse ambiente tem uma emissão nociva. Tem alguma coisa ali que está afetando. Se a pessoa não sabe, por exemplo, o que é o gás radônio, não vai lhe ocorrer de fazer essa pergunta. Ela não vai ter a ideia de perguntar. Então, ela só vai perguntar dentro daquilo que meio que ela sabe. Ok? Então, espero que esteja aí bem respondida. Super bem respondida, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.